Fala aí galera, hoje continuando aqui a campanha de Call of Duty e Modern Warfare 3, esse aqui é o nosso aquecimento para o reboot, então voltava só esse jogo da série do Modern Warfare no canal, e eu estou jogando ele nesses dias para a gente se preparar para o reboot, então vamos continuar aqui, estamos no final do ato 1, esse aqui veja a lacuna, a terceira guerra mundial começou, e agora a gente vai investigar uma ameaça à segurança em Londres, então bora começar aqui, vou continuar jogando normal, E agora a gente vai ir para a SAS com o Burns, então vamos para Londres, e no reboot eu já falo galera, se preparem porque a parte de Londres no reboot é pesada Eu já vi um pedaço A mensagem sobre uma pesada de pesada para o Brasil, temos que identificar o vessel? Não, não, a chamada de chamada de número na lista do Fragota Industries, wake up MI-5 e notificá-los que nós temos uma doença imunidade Senhor, o que nós sabemos? Nada só, a especial bancada está arrastando conhecimentos de interesse, mas nós convidámos a SAS para investigar uma doença Ia Passa-me para o Heriford Mãe, eu entendo que nós temos alguns hostiles que estão esperando a pecagem? O Mi-5 tem identificado vários pontos possíveis de entrada. Be avisado, a natureza do cargo está atualmente desconhecido. Roger, meu time está preparado. Nós estará no plot within the hour. Não se preocupe, cara. O que eles estão indo para, nós vamos dar um prazo para isso. Base plate, estamos online. Minha parte de você. Roger, o Bravo-6. Há múltiplos truques na docks, mark charity world-wide. At this time, we believe they are target. That's a dodgy way of doing charity work. The trucks are leaving the docks right now. Our source say what they were transporting. Intel on this op shows the shipment came from high-value targets overseas. Be advised, one of the trucks is still at the docks. Won't look at a Spectre in here and sink the whole bloody thing in a river. Too high-profile Bravo-6. Vulture's Birds will provide air cover for now. Let's just get this thing done and dusted. FLIR is picking up heat signatures in the warehouses. You will need to clear those buildings before securing the truck. One team will take warehouse one. Bravo-9 will handle the other. Base plate, now window is closing fast. We're ready to kick this off. Copy that. All teams have got the nod. Mission is a go. Alright, so let's go with the Sergeant Barnes here. Best awareness in front of us. Burns will sweep. New plane. Weapons free. Alley clear. Move. Vamos lá. Essa missão, ela é muito... Muito, tipo, absurda, cara. 2 targets down the alley. 10 minutes. Todas as missões do Modern Warfare 3 são muito absurdas. Tipo assim, em termos de ação e tal. O bagulho começa de boa e do nada fica... Vira um... Uma putaria tenho na manha. Ah! Não precisa daqui. Ready? Alright, cut it. Room clear. Upstairs. Vamos lá. Good movement up ahead. Balance take point. Sazra more around the corner. Room clear. Bravo 6. This is Sheriff 1. Two hostiles on the top floor of your building. Take the shot. Send them. Great oil. Change. Be secure. Photographs. Pronto, agora começou a putaria de verdade. Full of glass. Vamos lá. Faz muito tempo que eu não jogo campanha, tá ligado, galera? Eu tô relembrando tudo ainda, mas... Quando você vai jogando assim, você vai começando a relembrar... Ah, essa é a missão. Essa é a missão. Essa é a missão. Essa aqui eu lembro. Tem uma sequência bem... maluca depois. Oh, meu Deus. Clear, clear, clear. Não é bom. Ok. Agora me vou escalar. Não, o maluquinho vai ajudar a gente aí. A gente vai ajudar a gente a gente aí. A gente vai ajudar a gente a gente aí. O que é isso? Eu não sei saber quem que é quem aqui Eu não vi esse cara Curva, vambora Oh meu Deus do céu Nossa mano, os cara montou um super esquema aqui Que bom Que bom Que bom Que bom Oh, shit! Olha aí. Ah, o dogo. Ah, eu matei um amigo. Eu sou uma anta. Tá, tudo bem. Mano, tá muito confuso, né? As pessoas que são os inimigos e que não são. Os caras passam na minha frente. Tem os caras com o mesmo... com a mesma roupa. Como eu ainda? A gente vai perseguir ele pro metro agora. Agora vai começar a ficar meio louco. Agora é a dose de ATV pela manhã. Nossa mãe do céu. Nossa mãe do céu. Nossa mãe do céu. Nossa mãe do céu. Eu não posso agora Mas não posso Meu Deus quantos segundos está dentro velho Entra velho Nossa, mano do céu Nossa, mano A sequência é muito absurda É muito mentirosa Mas tá legal Era esse que o Modern Warfare tinha que ser Na geração passada Foi bem Entendeu Foi bem o que? Bem o Ok, vamos lá Vamos 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 Ah Meu Deus do céu É Esses malucos são ingles mesmo Ah, filha da mãe Nossa Meu Deus do céu Não há casos aqui, cara Eu 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 lembro mais ou menos do começo da missão Agora o finalzinho aqui eu não lembro muito Eu pensei que já tava no final já O O O O O O O O Chegamo O 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